Estamos de volta com o Bahia Motor e a temporada do Velocidade na Terra 2017 já terminou. Foram 12 etapas no total. A nossa equipe fez a cobertura de todas elas. E no último domingo teve muitas novidades que marcaram o evento. Veja como foi. Sol Terra Circuito Lelo Bala Final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. E todos os detalhes você confere agora no Bahia Motor. Muitas emoções, adrenalina e com uma saudade que não tem fim. Foi assim que a Casa do Automobilismo Baiano, São Francisco do Conde, estreou a temporada 2017 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, em março. O evento, que foi o primeiro após a morte prematura de Lelo Bala, ex-piloto, dirigente esportivo, incentivador desse esporte em todo o estado e criador do circuito de velocidade na terra na cidade. Em sua homenagem, o circuito recebeu o seu nome. Mas os momentos de tristeza e saudade logo foram substituídos por toda a alegria de ver os carros na pista e o sonho de Lelo Bala se tornando realidade. O sol estava brilhando. O circuito já estava pronto para as duas últimas etapas do campeonato. E as estrelas da festa, os pilotos, estavam ansiosos para acelerar. Quem prestigiou o evento foi o piloto de rali de regularidade Rafael Santos, mais conhecido como Camisinha. É, aqui de fato não é muita praia da gente, né, que está acostumado com rali, mas quando a gente fala de automobilismo, quatro rodas, gasolina, não tem como deixar de participar, de estar presente, né. E de fato, o final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra tem um tempero diferente, um negócio 100% baiano. E lembrando o nosso saudoso amigo Lelo Bala, né, que idealizou esse trajeto maravilhoso aqui para o automobilismo baiano. O título de campeão da categoria Kart Cross já havia sido definido na última etapa, ficando com o piloto de Mata de São João, Romero Sampaio. Mas os pilotos não desistiram e foram para a pista lutar pelo segundo lugar. O piloto estreante, Diego França, que já iniciou no fim do campeonato, estava empolgado para a próxima temporada. No ano que vem a gente vai preparar o carro, né, para poder sair todo mundo igual. A tendência é essa, né. Comecei agora, então a gente vai cada corrida aprimorando a situação. E aí, cada corrida é uma situação diferente do carro. Na outra corrida eu achei ele melhor, hoje já está mais fraco. Então a gente vai melhorando para poder chegar num ponto legal. E os primeiros a entrarem na pista foram os pilotos da categoria Kart Cross. A categoria Kart Cross entrou na pista em número reduzido. As gaiolinhas aproveitaram o espaço de sobra para pisar fundo no acelerador. Quem chegou primeiro na 11ª e na 12ª etapas do campeonato foi o piloto Ramon, que se consagrou o vice-campeão baiano. Foi bom, o carro não quebrou, hoje deu tudo certo. É o quarto ano já vice-campeão baiano de velocidade na terra aqui. Mas ano que vem estamos fortes aí para tentar conquistar o primeiro lugar. No campeonato baiano de velocidade na terra tem lugar para toda a família. Um exemplo disso é o piloto Hamilton Silva e seu filho Michael Silva, que entram junto na pista para disputar os dois títulos de campeão ainda em jogo. O da categoria Turismo e Speed. E eles trouxeram companhia. Deixaram na torcida mais uma geração apaixonada. Estamos aqui com duas gerações de pilotos e ele que já trouxe a filha também que já está torcendo. Então Hamilton, qual a sensação de ver seu filho correndo junto com vocês e sua neta torcendo por vocês dois? É muito legal, né? Meu filho está correndo, está competindo, está brigando aí pela posição do Speed, eu brigando pela Turismo. E minha neta que está aí, que vem para poder prestigir a gente, vencer. E ela gosta muito, apesar de que já tem um kart cross já para ela, que eu já comprei ano passado. Assim que ela pega a idade assim, ela vai estar na pista com a gente. Deus quiser. Desde a idade de minha filha que eu venho acompanhando, meu pai me traz para assistir o esporte. E é isso aí, está no sangue. Espero, como a avô já falou, né? É uma futura pilota de kart cross e espero que seja isso aí. Velocidade está no sangue. E você, Lara, gosta de correr? Quer correr também? Quero. E você veio torcer hoje para o papai e para o vovô? Foi. Por quem? Papai ou vovô? Papai. E vovô? Também. E agora vai ser dada a largada para os pilotos da categoria Speed e Turismo. Na categoria Turismo, a disputa estava acirrada entre os pilotos Hamilton Silva e José Nicolau. Hamilton que liderava com 177 pontos e Nicolau que somava 156. Nas penúltimas etapas, Nicolau engatou uma reação e diminuiu bastante a diferença com duas vitórias. Hamilton conquistou um segundo e um terceiro lugar e viu seu adversário se aproximar no retrovisor. Na Speed, o piloto mais rápido do ano, Reinaldo Lucas, também de Mata de São João, já somava 205 pontos e acumulando uma confortável vantagem sobre o segundo colocado, Michael Silva, que somava 105 pontos. E em clima de despedida de campeonato, os pilotos entraram no circuito prontos para a guerra. A cada volta, a adrenalina subia e o público animado vibrava. Na categoria Turismo, Hamilton Silva chegou em primeiro lugar na 11ª etapa, mas foi deixado para trás e Nicolau conseguiu o lugar mais alto na 12ª. Porém, não foi suficiente, sendo a Milton Silva consagrado campeão da categoria. Na Speed, o líder Reinaldo Lucas teve problema com o carro e não conseguiu competir. Mas isso não foi motivo de tristeza, já que o título de campeão era dele, mesmo o Michael conseguindo o primeiro lugar nas duas etapas. O campeonato, graças a Deus, foi o melhor possível, entendeu? Dentro de todas as etapas que tivemos, eu obtive todas as vitórias, todas que eu completei, eu consegui a vitória. Só não as duas primeiras que houve acidentes com o meu carro. Então, graças a Deus, esse ano foi maravilhoso para mim. Campeão já por antecipação, então, tudo de bom, show! O Clube de Automobilismo da Bahia, a Federação de Automobilismo da Bahia e a Prefeitura de São Francisco do Conje prepararam uma grande festa para o encerramento da competição. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ana Cristina, esteve presente e falou sobre a importância do evento para a cidade. Essa foi uma iniciativa da Prefeitura e em 2017, de fato, foi quando a gente viu acontecer o circuito. A gente espera ampliar a estrutura, fazer a pista de largada, de arranque, enfim. A gente espera em 2018 poder ter um circuito ainda mais efetivo e com mais participantes. A gente está buscando investidores, buscando parceiros. E a gente sabe que precisa, o autódromo de São Francisco do Conje, se firmar agora como um espaço do automobilismo baiano. E a gente espera em 2018 consolidar essa proposta. O presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacobi, e a vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Selma Moraes, também prestigiaram o evento e falaram sobre a temporada e os planos para 2018. Terminamos agora o campeonato de 2017 e a perspectiva nossa é, em 2018, eu quero levar algumas copas para o interior da Bahia. Quero ver se eu consigo mais ou menos umas cinco cidades para a gente distribuir seis copas e fazer um campeonato baiano de 2018. No caso, uma etapa em cada lugar. A ideia nossa é essa e fortalecer muito a categoria Kart Cross. O primeiro campeonato baiano de velocidade na terra sem Lelo Bala. Foi muito dolorido, foi muito sofrido e foi muita batalha para a gente conseguir realizar um campeonato com 12 etapas sem o nosso mentor, sem o nosso guerreiro e sem o nosso grande parceiro que foi Lelo. Mas de onde ele estiver, ele deu muita força para a gente. Ele mostrou que nós também temos capacidade de realizar o evento, porque nós nos unimos e a Confederação Brasileira de Automobilismo, a Federação de Automobilismo da Bahia e o Clube de Automobilismo da Bahia, junto com todos os pilotos que fazem Velocidade na Terra na Bahia, nós estivemos muito unidos esse ano e conseguimos fazer essa temporada com 12 etapas aqui em São Francisco do Conde e mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, o que foi motivo de orgulho para todos nós. O acesso ao evento foi grátis e para maior comodidade foi disponibilizado no complexo, estacionamento, espaço gourmet e muita música no intervalo entre as baterias, além de exposição de kart e jet skis. Todo esporte é motor, estou aqui também, curto muito, estou aqui prestigiando. E hoje a galera teve aqui a oportunidade de conhecer jet, a oportunidade de conhecer quadriciclo e outras máquinas. A proposta hoje da BRP é trazer os equipamentos dele para mostrar que é um equipamento interessante, equipamento que está por alto para esse tipo de competição. O nosso papel, além de oferecer diversão, é também oferecer esporte, né? O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra tem o patrocínio da Petro Bahia, Governo do Estado da Bahia, através da CETRE e Faz Atleta, e da Prefeitura de São Francisco do Conde. Tem a supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia, Confederação Brasileira de Automobilismo e a realização do Clube de Automobilismo da Bahia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho